Tasha, a bússola tá mostrando que o norte é por ali Mas é claro que é, como eu falei Vamos indo então É, vamos andar na neve, certo? Quando o chão se congelar Andando na neve Quando o vento começar a soprar Andando na neve Quando a neve estiver em quase todo lugar Nós não vamos nos apavorar Não temos medo, esse é o segredo Andando na neve Andando na neve Andando na neve Lá no norte é sempre inverno E nunca está quente Pode ser duro pra caminhar Mas nós vamos em frente Se o frio nos faz tremer Andando na neve Sei que vamos nos fortalecer Andando na neve Nós vamos usar sem hesitar Cachicóps pra esquentar Luvas podem ajudar Andando na neve Andando na neve Andando na neve Andando na neve Olhem, pegadas! Eu reconheço essas pegadas em qualquer lugar São pegadas de Ete Oh, pelo amor de Deus Parece que alguém estava pisando forte Isso é pegada de Ete, Tacha E Etes não existem Uníqua Acho bom a gente seguir as pegadas E descobrir de quem elas são Andando pela neve assim E Ete vamos conhecer Meias pra me aquecer Andando na neve Andando na neve Andando na neve